Oi gente! Gente, hoje eu voltei com mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo é super especial. Algumas pessoas nos últimos vídeos me pediram pra mostrar a barriguinha de Juju. Gente, hoje eu tô com 33 semanas e ela tá super pesadinha, super redondinha. Vocês vão ver. Eu gostei muito, agradeço muito quem deu a sugestão e obrigado por acompanhar o canal, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem. Tá assim, gente. Minha barriguinha de Juju, 33 semanas, como eu falei pra vocês. Super redondinha, super espalhadinha. Estão vendo? De ladinha. E levantando, gente, ela tá assim, super espalhadinha, super redonda, como eu já falei pra vocês. Estão vendo? Super grande também, né? Como vocês podem ver, eu tenho estrias lindas aqui na barriga que apareceram depois da gravidez. Mas isso não me incomoda nem um pouco. Tô muito feliz. E espero que vocês tenham gostado. Vocês que pediram pra ver minha barriguinha aqui, tá? Juju tá bem pertinho de chegar e eu tô muito, super ansiosa. Tá mexendo bastante. E eu já tô sentindo aquelas contrações de treinamento, né? Pra preparação do parto. É isso, gente. E aí, gente? Vocês gostaram? Viram como tá enorme? Pois é. Tá bem pertinho. Eu tô super ansiosa. Já tô sentindo aquelas contrações de treinamento. E tô muito feliz com a chegada da minha Juju. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Super beijo pra vocês. Até o próximo! Tchau!